O que é isso? Eu vou para a frente. Jói, você vai para o Ren. É? Mas... Você pode dizer assim. Sim... O Ren e o Shugenta, eu vou te ajudar. Rion... O que é isso? Se você quiser. Não! Vamos lá. Não! O que você quer? Você quer. Lante? O que foi? Os homens! Zé! O B. O兄! Se quiser me matar, eu vou ter deus. Deixem-se! Deixem-se! Veja! Eu sou o meu companheiro de Lan Di. E... a cidade vai ser o meu. Não, não, não! Ah! 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 T-T-T-M-E-R-O! Não, 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 não. Os nezumos estão... Estão comendo os negros. Estão comendo. Preciso! Vem! Estão comendo! O que é isso? O que é isso? A gente não me engana! O que é isso? O que é isso? A gente não tem nada que me engane! Não tem nada! O que é isso? O que é isso? Isso é o meio do meio do meio do meio do meio. Eu tenho a pensar em você. Não vou deixar! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.